Grandes explosões de energia longe da Terra podem ter deixado vestígios na biologia e geologia do nosso planeta. Tópicos Astrobiologia Astrofísica Geofísica Supernova Universidade do Colorado em Boulder pela Universidade do Colorado em Boulder, 19 de novembro de 2020. Estrela explosiva. Grandes explosões de energia acontecendo a milhares de anos. Luz da Terra podem ter deixado vestígios na biologia e geologia do nosso planeta. De acordo com uma nova pesquisa do geossientista Robert Brackenridge da Universidade do Colorado em Boulder. O estudo, publicado este mês no Internacional Jornal of Astrobiology, investiga os impactos das supernovas, alguns dos eventos mais violentos do universo conhecido. Em apenas alguns meses, uma única dessas erupções pode liberar tanta energia quanto o Sol durante toda a sua vida. Eles também são brilhantes, realmente brilhantes. Vemos supernovas em outras galáxias o tempo todo, disse Brackenridge, pesquisador associado senor do Instituto de Pesquisa Ártica e Alpina, Instaar, em Boulder. Através de um telescópio, uma galáxia é um pequeno ponto enevoado. Então, de repente, uma estrela aparece e pode ser tão brilhante quanto o resto da galáxia? Uma supernova muito próxima pode ser capaz de varrer a civilização humana da face da Terra. Mas mesmo de mais longe, essas explosões ainda podem causar danos, disse Brackenridge, banhando nosso planeta em radiação perigosa e danificando sua camada protetora de ozônio. Supernova remanescente LMCN63A. Os restos de uma supernova na grande nuvem de Magalhães, uma galáxia Anã que fica perto da Via Láctea? Crédito, NASA. Para estudar esses possíveis impactos, Brackenridge pesquisou nos registros de anéis de árvores do planeta as impressões digitais dessas distantes explosões cósmicas. Suas descobertas sugerem que supernovas relativamente próximas poderiam, teoricamente, ter desencadeado pelo menos quatro interrupções no clima da Terra nos últimos 40 mil anos. Os resultados estão longe de ser conclusivos, mas oferecem pistas tentadoras de que, no que diz respeito à estabilidade da vida na Terra, o que acontece no espaço nem sempre fica no espaço. Esses são eventos extremos e seus efeitos potenciais parecem corresponder aos registros de anéis de árvores, disse Brackenridge. Picos de radiocarbono. Sua pesquisa gira em torno do caso de um átomo curioso. Brackenridge explicou que o carbono-14, também conhecido como radiocarbono, é um isótopo de carbono que ocorre apenas em pequenas quantidades na Terra. Não é daqui também. O radiocarbono é formado quando os raios cósmicos do espaço bombardeiam a atmosfera de nosso planeta em uma base quase constante. Geralmente há uma quantidade constante ano após ano, disse Brackenridge. As árvores captam dióxido de carbono e parte desse carbono será radiocarbono. Supernova Blast-Ave. Uma bolha de gás que se expande a cerca de 11 milhões de milhas por hora, criada pela onda de choque de uma supernova. Crédito, NASA, ESEA Equipe Dubleritage, Estsiaura. Agradecimento, J. UGS, Rutgers University. Às vezes, porém, a quantidade de radiocarbono que as árvores captam não é estável. Os cientistas descobriram um punhado de casos em que a concentração desse isótopo dentro dos anéis das árvores aumenta, de repente sem nenhuma razão terrestre aparente. Muitos cientistas levantaram a hipótese de que esses picos de vários anos podem ser causados por explosões solares ou enormes ejeções de energia da superfície do Sol. Brackenridge e um punhado de outros pesquisadores estão de olho em eventos muito mais distantes de casa. Estamos vendo eventos terrestres que imploram por uma explicação, disse Brackenridge. Na verdade, existem apenas duas possibilidades, uma explosão solar ou uma supernova. Acho que a hipótese da supernova foi descartada muito rapidamente. Cuidado Betelgeuse. Para testar a hipótese, Brackenridge voltou-se para o passado. Ele reuniu uma lista de supernovas que ocorreram relativamente perto da Terra nos últimos 40 mil anos. Os cientistas podem estudar esses eventos observando as nebulosas que eles deixaram para trás. Ele então comparou as idades estimadas desses fogos de artifício galácticos com o registro do anel de árvores no solo. Ele descobriu que das oito supernovas mais próximas estudadas, todas pareciam estar associadas a picos inexplicáveis no registro de radiocarbono na Terra. Ele considera quatro deles candidatos especialmente promissores. Veja o caso de uma ex-estrela da constelação de Vela. Este corpo celeste, que já esteve a cerca de 815 anos-luz da Terra, tornou-se uma supernova há cerca de 13 mil anos. Não muito depois disso, os níveis de radiocarbono subiram quase 3% na Terra, um aumento impressionante. As descobertas não estão nem perto de uma arma fumegante, ou estrela, neste caso. Os cientistas ainda têm problemas para datar as supernovas anteriores, tornando incerto o momento da explosão do Vela com um possível erro de até 1500 anos. Também não está claro quais foram os impactos de tal interrupção para as plantas e animais na Terra na época. O que me fez continuar é quando olho para o registro terrestre e digo, meu Deus, os efeitos preditos e modelados parecem estar lá. Ele espera que a humanidade não precise ver esses efeitos por si mesma tão cedo. Alguns astrônomos acham que detectaram sinais de que Betelgeuse, uma estrela gigante vermelha na constelação de Órion, pode estar à beira de entrar em colapso e se transformar em supernova. E está apenas 642,5 anos-luz da Terra, muito mais perto do que Vela. Podemos esperar que não seja isso que vai acontecer, porque Betelgeuse está muito perto, disse ele. Referência, Exposição do Sistema Solar à Radiação de Supernova por G. Robert Brackenridge, 4 de novembro de 2020, International Journal of Astrobiology. 2.10.017 S1473550420000348 O rover Perseverance, que faz parte da missão Mars 2020, da NASA, foi lançado em julho e segue viagem com o destino a Marte, devendo chegar ao planeta vermelho em fevereiro do ano que vem e pousar na cratera G0. Enquanto isso não acontece, um dos microfones do sistema a bordo do rover gravou os sons da nave, enquanto ela viaja pelo espaço interplanetário. Depois do pouso, poderemos ouvir sons marcianos, já que o rover está equipado com dois microfones. Um é feito para ouvir as transmissões do instrumento Supercam, que vai vaporizar roxas com disparos a lazer, enquanto o outro irá capturar o que for possível da sequência entrada, descida e pousa o EDL, em Marte. Assim, os dados de áudio deste último instrumento foram coletados em outubro, durante uma análise do sistema da câmera e do microfone do rover, que terão a tarefa de registrar um pouco da emoção do momento da descida na cratera G0. O rover Perseverance segue viagem junto do helicóptero Ingenuity, que levará a tecnologias de voo para serem testadas em outro planeta. Há cerca de um mês, a NASA comunicou que a missão já havia percorrido metade do trajeto para Marte, a nave deverá entrar na atmosfera marciana em 18 de fevereiro de 2021. Um dos principais objetivos da Mars 2020 é a busca por sinais de antimicrobiana vida em nosso planeta vizinho. Além disso, o rover vai caracterizar a geologia do planeta e seu clima do passado, abrindo caminho para a exploração humana de Marte, e esta será também a primeira missão a coletar e armazenar amostras de roxas e regolito marciano. Essas amostras serão trazidas para a Terra na campanha Mars Sample Return, em uma parceria com a Agência Espacial Europeia. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!